galera eu tô muito feliz muito muito feliz mesmo olha o que eu ganhei galera no ouro foi ali olha galera assim eu tava girando né aí acabou meus ouros vocês podem ver, ai eu fiz o último ticket né? E ai galera, ai galera, eu fui no último ticket, e ganhei, estou muito feliz, então vamos abrir logo aqui Olha galera, quando eu vejo a caixa roxa, eu já acho que assim, tá, já veio, mas eu também fui com medo por causa que eu pensei que ia vir aquele negócio, tipo assim, fogueira, lá para um tesouro, essas coisas assim, vamos aqui para rapidão, mano, olha isso galera, vai para a gente ir para rápido aqui, se a gente estiver usando outras coisas Eu vou supor assim, a gente quer vestir isso aqui, não, foi Aqui ó, cabelinho, ai a gente pode assim, equipar rápido, e ai a gente já vai testar ela no lobby galera, por causa que ela é muito bonita Na primeira vez que eu vi ela, eu não achei ela tão legal assim, mas vamos jogar uma ranqueada aqui, por causa que a gente precisa subir uns pontinhos ai, tá bom? Vamos lá E galera, deixa o seu like ai, se inscreve no canal, e eu não estou fazendo muito vídeo de compartilhar, mas eu só queria ver o que eu estou fazendo Galera, meu Deus, eu só mandasse isso quando não estou gravando Mas mesmo assim eu estou feliz, tipo assim, meu primo, acho que não sei se ele ganhou, mas depois eu vejo Acho que ele já ganhou sempre um ganhado né, umas 200 vezes galera, não ganhou, mas ele ganha no diamante pro galho, porque ele é muito ganhado, que é muito ganhado Mas galera, é a vida né, pelo menos eu ganhei o moro no galho, que é mais fácil de ganhar né, não tem que ficar girando, gastando diamante Galera, deixa eu falar sobre a nova incubadora, a nova incubadora, muito legal, é tipo assim, é uma incubadora galáctica galera Parece que é do espaço, muito top galera, bom, a primeira vai ser muito, muito top mesmo E se eu conseguir diamante, eu vou girar, para conseguir três pedras de evolução e um, e um, coisa lá né Aí se eu tomando, um projeto, para me conseguir, não sei, vou ver lá, eu acho bonito né, eu posso estar tranquilo né De diamante, vou mostrar para vocês, porque está realmente muito top galera Galera, olha esse skin, mano, olha isso Eu gosto muito de vocês, tem os sapatinhos galera, os sapatinhos são muito top A verdade é que eu queria muito, muito galera, antes dela vir, antes da gente, é, coisa, ah Eu pensei que, tipo assim, eu vejo vídeo dos caras dando notícia né E aí, ele disse que ia vir aquele pacote do bombeiro, e galera, eu fiquei muito feliz quando ele falou Só que aí, teve um dia, antes da atualização, o pacote do bombeiro veio na loja, aí eu fiquei muito triste galera Por causa que, tipo assim, aquele pacote do bombeiro está incrível galera E quem não quer o pacote do bombeiro né Eu queria muito o pacote do bombeiro, por causa que é muito top galera Mas, pelo menos, aí quando eu vi essa skin, que eu não gostei tanto assim né Mas eu estou feliz, por causa que eu acho que eu, eu comecei a gostar né, por causa que A gente não tem que julgar né, mas eu acho que é por causa que eu tava triste na hora, entendeu Eu queria muito que eu venha esse pacote do bombeiro Mas, tipo assim, o pacote do bombeiro é galera Imagina Pega, 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 pega Se eu quer queira menina, se eu quer queira a menina, se eu quer queira a menina Agora eu sei, se eu corta, se eu corta Olha, olha, olha Não Galera, meu Poxa, querida Não Nossa, eu não consegui perder ponto não galera Eu tava, eu tava pela cima e na frente Aí eu desci hoje galera Não queria Mas vamos lá Não tá aí né Por causa que Eu quero subir muito pra diamante né Porque eu ainda quero nessa coisa né Vamos ver se a gente consegue jogar com ele Vem Deixa eu amar esse carinho aqui Olha aqui galera Olha, olha Olha, olha Hoje eu fiz um boiá Nossa, olha isso Nenhum boiá Meu Deus Nenhum boiá Olha É Porque na verdade eu jogo mais galera Pra ganhar ponto né Fica tudo de raça Não é que ela fica Ficou assim Ficou assim Ok Aí eu jogo mais pra subir Mas não pra fazer boiá Galera, não pra fazer boiá né E galera Eu reparei Que Quando eu falo muito, muito Longe do celular Que Assim O áudio fica um pouco É tipo assim Ruinho Então eu vou ter que falar O máximo possível Pertinho Tá Eu queria muito aumentar o volume Só que Tipo assim Você vai aumentar? Por causa que fica um pouco difícil Pra mim Deixa eu assim Eu quero sol né Mas não dá Galera, eu gostei muito do emote que veio agora Daquele do trono E tipo Ele veio por recarga Eu não tive sorte pra pegar por recarga E eu nem sei se eu vou comprar né É ele Mas tem pessoas que teve sorte pra pegar ele por recarga Mas na minha conta principal Eu peguei Um emote do Baby Shark E Na verdade eu nem tô jogando na minha conta principal galera Eu tô jogando mais numa competição humana Eu gosto de tipo assim Vou dizer pra vocês Que Toda hora Galera Toda hora que eu vou tentar jogar O negócio vai sair Porque fica um pouco de diferença Fica chato né galera Eu quero tipo assim jogar Pra jogar Pra subir ponte Aqui tudo eu vou jogar Se ele não sai toda hora Não Eu prefiro jogar aqui Faz os vídeos aqui Até o avião chegar Entendeu? Ela vai chegar uma nova Sem Terminando Eu acho que Ele vai chegar mais que eu Porque não vazou ainda Mas ele vai chegar É É tipo uma Não 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 Corre Corre Eu sei qual ele é Miser É o Ele aí Um tiro na minha cabeça Uma Vou até pular aqui Por causa que eu nem quero me meter com ele não Ah Eu podia ter pulado daquele lado Não galera Sabe o que eu podia ter feito? Eu podia ter pulado ali Por causa que eu não perdia tudo dando assim Meu Deus Eu sou muito boa Um tiro eu já morro Olha ali 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 Misericórdia Vou fugir Vou ter que fugir Mano vou ter que fugir Já sei que eu vou morrer Viu E ali Vou tentar fugir pra lá Por favor que não tem ninguém na guarita Meu Deus Ah Ah velho Tinha um negócio na guarita Mano Galera Eu tô querendo muito conseguir subir em ranking no vídeo É Não É É É É É Vamos Aqui Vamos Aqui Vamos Aqui Titi Vai se inscrever no canal, tá bom? E me perdoar por causa que eu esqueci de fazer uns vídeos aí E eu tô meio assim mal Quando eu já estiver no avião eu volto com vocês Voltei, galera Vamos lá Eu já tenho um mapa do tesouro Vamos pular, vamos pular Meu Deus, galera Ah, tá lá longe Eu nem vou perder muito tempo aqui Por causa que se não eu vou morrer já sei Então eu vou me esconder ali onde eu tenho Eu tenho esconderia hoje, mas pra vocês pegarem Mas esconderia não, galera Vamos lá, galera Vamos lá Poxa, dois vasos Eu vou dizer pra vocês o que eu mostro o vídeo Tá bom, tá bom Vocês podem usar também Tá, mas não muito Tá porque as aqui eu não gosto Vamos lá, galera Agora que eu não acho ninguém no caminho, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Nossa, agora que eu venho aqui eu tô com quatro kitbates E é aqui, galera Olha que roupa linda, galera Meu Deus Eu vou até tirar todas essas coisas aqui Olha isso Olha isso, galera Incrível, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ficar esperando aqui até dar uns 20 Algumas coisas assim, né Ainda sei se não fechou Tô com duas, eu Calma aí, galera, já volto Galera, eu voltei por causa que eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Não, 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 não. Podem olhar, eu não tenho nada a esconder, opa. Está muito legal. Galera, eu vou ficar aqui enquanto, por enquanto. O que é isso? e os flores estão, estão sim, estão só precisando de uma forma e a gente vai fazer um pouco mais não, eu não estou só um análise eu quero ver a Fernanda, ela não te deixa balançado? você não está pensando em voltar com ela? para mim consegui é para mim conseguir o panela minha m4 a gente consegui eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo me desculpe aí tá é por causa do seu assunto eu não sei se vai encontrar um vídeo 8 pessoas eu volto aqui agora eu vou ter que correr aqui eu não sei se eu ganhar eu não sei eu tô muito bom porque eu não confio em mim eu acho que é isso eu não estou muito bom com o gato é fácil sim, eu concordo e o que é isso que eu gosto bastante esse cocomeuinho o golo, o que é isso que eu gosto de fazer o golo O gulão, galera, o gulão Nossa senhora, a internet caiu Vamos lá Eu vou dar um corte, né Galera, tem um cara ligado Não Galera, isso foi o vídeo Espero que você gostou Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Pra gente continuar fazendo vídeo top É mais pra Lui